Logotipo do Instituto Claro. Em uma tela com fundo vermelho, surge o texto Pensadores na Educação. A foto e o nome de Edgar Morin. Surge a foto de Edgar Morin e o texto Edgar Morin, Paris, 1921. Criador da Epistemologia da Complexidade, teoria que se contrapõe à fragmentação do conhecimento em disciplinas cada vez mais específicas. Propõe o conceito de transdisciplinaridade como forma de integrar os estudos de um objeto em sua totalidade, responsável pela redação do livro Os Sete Saberes Necessários à Educação, a convite da ONU. Uma mulher se senta em uma cadeira em frente a uma estante de livros. Isabel Petralha, pós-doutora em Ciências Sociais pelo Centro Edgar Morin, em Paris. Surge o texto. Quem é Edgar Morin? Bom, Edgar Morin é um francês, nasceu em Paris em 1921. Ele costuma falar que, desde o nascimento dele, ele entrou em contato com a contradição vida e morte, que, na verdade, mais tarde seria uma das bases antropológicas do pensamento dele. Então, essa contradição se coloca que ele nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço, então ele quase morre durante o parto. Aí, depois disso, ele perde a mãe aos nove anos de idade. Isso é uma marca muito forte na vida dele, e o segue a vida toda. Mas o Edgar Morin, desde sua formação, já teve uma formação transdisciplinar. Ele fez história, direito, ele entra em contato com os diversos saberes, né? E a complexidade vem de três teorias. Teoria dos sistemas, teoria da informação e cibernética. Também ele incorpora a noção de ordem, né? Do Ilia Prigodini e de auto-organização, né? Do Von Forster, Von Neumann. Então, essa constelação de saberes, né? Que dão origem ao pensamento complexo, né? Que é o cerne de uma epistemologia, né? Uma teoria do conhecimento, que está presente também nas diversas áreas do conhecimento. Surge o texto. Qual é o principal conceito criado por ele? Ele é autor da epistemologia da complexidade, né? O termo complexidade, ele incorpora na obra dele, na década de 60. E ela parte de três princípios fundamentais, que são, na verdade, os princípios da complexidade, são operadores cerebrais. É como o cérebro humano funciona. São os princípios hologramáticos, recursivo e dialógico. O dialógico que acolhe a contradição é aquilo que diz que há contradições que são insuperáveis, né? É o que o conceito de dialogia rediscute e complementa o conceito de dialética, né? Que vem da formação marxista do Edgar Morin. Grosso modo, a dialética é tese, antítese e síntese. Na síntese se coloca a resolução do problema. E na dialógica, vem o Morin dizer que há contradições que não se resolvem, que elas são insuperáveis. O outro princípio da complexidade é o hologramático. A ideia do holograma, do caleidoscópio, né? Da parte que está no todo e do todo que está na parte. Que acolhe a ideia também do Pascal, que é impossível conhecer o todo sem conhecer as partes, assim como é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo. E o outro princípio é o recursivo. É a ideia do espiral, que uma ação gera uma causa, mas que gera uma outra ação, uma outra causa, e assim sucessivamente. É a ideia da interconectividade, da recursividade. E esses três princípios estão presentes no ser humano e na vida. Surge o texto. Como a ideia de complexidade influenciou a educação? No início eram as ciências. Depois, com o desenvolvimento científico e tecnológico, a especialização e a fragmentação foi surgindo porque a ciência precisava, de fato, se desenvolver. Só que aí, a gente foi ficando na fragmentação, na parte, no pequeno, e perdemos a noção do todo. A complexidade, ela vem dizer que é diferente, inclusive, da holística, que a holística vai na noção de totalidade, que diz que o todo é mais importante do que a soma das partes. A complexidade vai dizer que o todo é mais e menos do que a soma da parte. Porque há momento em que a totalidade é importante, o todo é fundamental. Mas há também momento em que a parte é fundamental. Complexo vem do latim e significa o que é tecido junto. É a ideia da religação dos diversos tipos de pensamento. Do lógico, científico, empírico, mágico, imaginário. Surge o texto Como o pensamento de Mohan se aproxima da educação. O Edgar Mohan, ele começa, entra mais fortemente na educação a partir da década, no fim da década de 90, ele é convidado pela Unesco, ao lado de outros pensadores, para pensar a educação do novo milênio. Diante de um mundo cada vez mais complexo, o que a educação precisava pensar para uma educação do futuro, que já hoje é do presente. E aí ele faz, então, um conjunto de reflexões do que a escola não estava oferecendo. Então, ele esquematiza sete saberes necessários à educação do futuro. Mas não são conteúdos, são ideias norteadores e que a escola não pode perder de vista. Esses sete saberes são enfrentar as cegueiras do conhecimento, princípios do conhecimento pertinente, que é a questão da contextualização, ensinar a condição humana, depois, enfrentar as incertezas, ensinar os princípios da identidade terrena, enfim, são ideias norteadoras, a ética do gênero humano, são ideias norteadoras que a escola formal acabou deixando de lado. A complexidade na educação se coloca na religação dos saberes, já que o pensamento complexo integra e religa os diversos tipos de pensamento. Então, na prática, é a ideia da transdisciplinaridade, a ideia de que o conhecimento não deve ficar fechado numa caixinha, numa redoma, mas que deve ir além e que deve fazer sentido com a vida da pessoa. Surge o texto. Onde saber mais sobre a obra de Edgar Morin? Ele tem um livro que eu acho interessante para esclarecer os leitores iniciantes, chamado Os Meus Filósofos, em que ele fala quais foram as fontes de influência que ele teve ao longo da vida. Livros na área da educação, que é Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, Uma Cabeça Bem Feita, Ensinar a Viver. Não perca as próximas entrevistas da série. Créditos finais. Logotipo do Instituto Claro.